é que hoje o Michael é o melhor jogador do elenco do Flamengo, mas disparado em melhor fase, disparado. Todo jogo tem gol do Michael Gol, é uma fase absurda. Aí se levantam muitos questionamentos, principalmente o Michael está tendo muita oportunidade, por quê? Porque os principais jogadores ali da frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, estão sempre fora, estão sempre aí com lesão, são vários problemas, inúmeros problemas que esses jogadores estão enfrentando. E atualmente quem está fora é o Arrascaeta por lesão, se lesionou na seleção uruguaia. Novidade? Nenhuma, né? Nenhuma, a gente ainda está acostumado com isso. Agora, é o seguinte, tendo esses quatro jogadores, o Michael ainda é titular absoluto? Bom, o Zico respondeu essa questão e ele falou que não, que o Michael tem que voltar para o banco. Eu, particularmente, não consigo ver o Michael no banco hoje, você consegue? Bora ver aí o que foi falado aí, em que contexto que o Zico falou isso, né? Foi falado ali na ESPN Brasil, crédito a eles, bora ver. E depois, deixe seus comentários aí embaixo do que você acha dessa questão. Já deixa o like no vídeo aí também, bora aí. Ô Zico, você acabou de falar aí do Michael. Pelo que ele vem apresentando, quando todos estiverem à disposição, você acha que ele está merecendo um espaço na equipe titular do Flamengo? Se voltar o Arrascaeta, eu acho que não. Ele é uma grande opção hoje, pela confiança e pela segurança. Ele, o Pedro, são jogadores que mais ainda tendo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e o Arrascaeta, eu acho que ainda tem que se dar um grande crédito a esses caras pelo que eles têm feito nesses últimos dois anos pelo Flamengo. Rapaz, eu quero ver quem vai discordar do homem, hein? A figura máxima da história do Flamengo. O Zico disse, se o Arrascaeta voltar, o Michael fica com uma opção de banco. Até porque no banco ele é uma tormenta, fica atormentando o time adversário. Porque a hora que ele entrar, aí tem que segurar. É uma tese interessante, é uma tese interessante. Ele no banco é um tormento para o adversário. Ele fica ali no banco, o torneador do adversário, ele fala, Jesus, a hora que entrar aquele baixinho ali, eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu segurar aqui com o que tem aqui. Também é um tormento no banco. Ele é tão bom que ele está atormentando o adversário no banco. Agora, é o santo, não tem como tirar o santo. Gente, não tem como tirar o Arrascaeta. O Arrascaeta bom, legal, arrumadinho. O Arrascaeta aqui, ó. Tento per tento, como falava o meu avô, não tem... O Sr. Pascoal falava aí. O Sr. Pascoal. Tento per tento, não tem como tirar o Arrascaeta. Eu concordo com o Zico, né? O Galen, quem ganha. Galen, grande Galen. A minha opinião sempre foi essa também. Acho até que o Zico deu essa entrevista antes do jogo, né? Foi na quarta-feira. Na quarta, antes do jogo. Quer dizer, depois de quarta, o Michel já fez... Jogou mais de uma vez. Foi só ontem? Não, ele jogou contra o Bahia. Contra o Bahia. Fez gol? Bahia. Na quinta-feira. Fez gol? O Michel fez gol? Ih, rapaz, agora confesso que eu não me lembro. Eu estou dizendo assim... Fez. Fez gol, fez gol. Se ligar para o Zico hoje, eu acho que ele está... Será? Acho que o Galen mudou de ideia. Não, não sei. A gente... Assim, eu também tenho essa opinião do Zico. Que, ó, o Arrascaeta. Vou botar o quarteto que sempre funcionou. Mas a gente vai falando isso a cada semana discutido. E o Michel, gol. Gol, gol, gol ontem. Pá, dois gols. Acho que semana que vem a gente já está discutindo isso. Só que aí, o que vai acontecer? A gente estava discutindo antes... O Michel barra é Vitor Ribeiro. A discussão era assim... Volta o Arrascaeta, que é o debochado, etc e tal. Tira o Hefto que não está bom. Agora, eu acho que... Ontem o Hefto quis dar uma resposta. Jogou bem, jogou bem. Peraí, deixa comigo. Aí, agora, acho que a discussão é outra. E o Renato vai esconder o jogo. Assim como o Abel vai esconder. E falou claramente ontem que vai esconder o lateral direito. Não vai dar dicas de quem vai jogar o lateral direito. Não vai, fica tranquilo. É, mas ele não quer falar. E também o Renato falou... Esse é um problema daqueles bons e tal. Para eu decidir, ele também não vai querer dar nenhuma dica. Mas é porque ele não sabe que Arrascaeta será esse do dia 27. Então, agora, eu acho que já não é Michel barra Everton. É Michel barra Arrascaeta em que ponto ele está. E barra Everton. É, vai jogar agora 50 minutos. Não, vai estar 100% esse Arrascaeta. Não, 100% não. Vai jogar 50 minutos agora, 50 depois, 45. A ideia é que ele participe em uma parte do jogo com o Corinthians. Amanhã nós vamos ter essa confirmação. Mas a ideia é que ele jogue um pedacinho. Tá bom, mas mesmo assim, olha só. Eu acho que o Renato vai pensar, se são 12 dias, porque essa história... Ah, o Michel está lá no banco, está incomodando. Pô, mas aí se o adversário começa a ganhar o jogo, é isso aí que você vai botar o Michel, se está dando tudo certo? É uma encrenca boa. É uma encrenca ótima que passou, sim, a preocupar. Eu acho que... Ah, penso eu, acredito que eu também, se for músico, penso, ah, esse quarteto está no pronto, é com ele. Acredito que o Renato também pensava isso. Ó, tá bom, eu deixo lá, o menino é meu coringa aqui para entrar. Mas... Mas está dando tão certo que, não sei, ele vai ficar avaliando. Vamos lá, essa bola para um campo... Pois é, galera. Fica aí a discussão, né? Michel hoje, seria, continuaria como titular? Mas no lugar de quem? Do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, ou do Bruno Henrique, ou do Gabigol? Cara, deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora eu vou falar a minha aqui, rapidamente. Eu não tiraria mais o Michel do time de jeito nenhum. Só que eu jogaria de uma forma diferente do que o Renato está colocando. Eu colocaria o Michel na ponta direita, e o Bruno Henrique na ponta esquerda. E, em algumas vezes dentro do jogo, alternava, né? Trocava. Por quê? Porque você teria dois jogadores dando amplitude no jogo. Porque hoje ele tem usado o Bruno Henrique de centroavante e o Gabigol na ponta direita. Só que o Gabigol na ponta direita, meu amigo, não vai funcionar nunca, assim, plenamente, nunca. O Gabigol tem que estar dentro da área fazendo gol. Colocava o Gabigol dentro da área, e ali atrás, colocava o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, quem tiver disponível. E na falta dos dois, ainda colocava o Diego para fazer essa função de meia, e não de volante, como ele tem jogado. Deixava o André só de volante. Eu faria isso. Agora, o Renato Gaúcho tem usado a tática um pouco diferente, colocando o Bruno Henrique de centroavante, deslocando o Gabriel para a direita. E agora ele começou a usar o Everton Ribeiro realmente de armador, assim como foi contra o São Paulo. Agora você, deixa a sua opinião. Ah, e quem que sobraria, né? Tando na Arrascaeta e na Arrascaeta e na Arrascaeta e na Arrascaeta, quem tiver melhor. Se a Arrascaeta tiver, voltar e tiver bem, meu irmão, banco para o Everton Ribeiro. Sinto muito. Sinceramente, banco para o Everton Ribeiro, que não vem atravessando a grande fase. Às vezes faz excelentes jogos, e às vezes não. Mas tendo o Michael e o Bruno Henrique em campo, meu irmão, Everton Ribeiro é meia centralizado com total liberdade. Minha opinião, né? E não tendo o Everton Ribeiro, aliás, tendo a Arrascaeta, vai o Arrascaeta e manteria o Michael ali na esquerda ou na direita, invertendo com o Bruno Henrique, deitando e rolando para cima, driblando, com dois pontas, dois pontas desse nível. Meu irmão, é difícil parar. O Gabigol no meio ali, metendo o gol adoidado. Agora, se deixar o Gabigol fora da área, você perde mais, na minha opinião. Perde muito. Perde amplitude e perde o definidor, apesar do Bruno Henrique também ser um ótimo definidor. Deixe aí seus comentários, deixe o like no vídeo também. Se inscreva no canal se você não for inscrito, que isso é importante demais, aí rumo aos 100 mil inscritos. Valeu, galera, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.